Música O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu preferência de crédito tributário na arrematação de bem do devedor. A decisão foi fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de embargos de divergência. O colegiado considerou que a Fazenda Pública tem preferência para habilitar crédito na arrematação levada a efeito em processo executivo movido por terceiro, independentemente da existência de penhora na execução fiscal. O julgamento pacificou entendimentos divergentes entre a primeira e a quarta turmas e deu provimento aos embargos de divergência interpostos pelo Estado de Santa Catarina contra a córdão da primeira turma, que considerou necessário haver pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem para ser instaurado o concurso de preferências. O embargante apontou um julgado da quarta turma, segundo o qual a Fazenda Pública deve receber de forma preferencial sem concorrer com o credor quirografário do devedor em comum, independentemente de o crédito tributário estar ou não garantido por penhora nos autos da respectiva execução fiscal. Por unanimidade, os ministros entenderam que, não havendo penhora, garante-se o exercício do direito do credor privilegiado mediante a reserva da totalidade ou de parte do produto da arrematação do bem do devedor ocorrida na execução de terceiros.